Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a entrevista concedida pelo ministro de Minas e Energia, Edson Obão. Acompanhe. E mais uma vez, estão equivocados. Não há risco de racionamento ou de falta de energia no Brasil. Não existe risco de desabastecimento durante a Copa das Confederações este ano, nem na Copa do Mundo no próximo ano. A segurança do abastecimento de energia elétrica está garantida. Olá, estamos aqui hoje para apresentar às senhoras e aos senhores um quadro atualizado desta situação. Para começar, falemos sobre o nível dos nossos reservatórios, que em dezembro do ano passado atingiu níveis baixos. Essa situação, felizmente, foi vencida, superada. O reservatório da internet de Furnas, por exemplo, que em janeiro deste ano estava em 12% de sua capacidade, hoje está com 65,5%. Nos últimos dez anos, nós saltamos de uma geração de 80 mil megawatts para 123 mil megawatts. Ou seja, mais de 50% em apenas dez anos. Na transmissão de 76 mil para 107 mil quilômetros de redes instaladas. Quero esclarecer definitivamente que atrasos em nossas obras não comprometem a segurança do abastecimento nacional. Neste ano de 2013, estamos agregando 8.500 megawatts de energia nova no sistema, dos quais 2.116 já entraram em operação até o mês de março. É um volume impressionante que nos permite ter sempre uma reserva de segurança. Lamento profundamente o tom alarmista com que esse assunto vem sendo tratado. Não quero crer que haja nisso qualquer motivação política, mas o fato é que com isto desassossega-se o país e geram-se incertezas econômicas. E porque todo esse FEDESI, esta obsessão em torno de uma matéria vencida, desinformação, cálculos errados, interpretação equivocada, como sempre, tenho tratado esse assunto de forma técnica. Fiz questão de ter em minha companhia hoje, mais uma vez, o secretário executivo do Ministério, Márcio Zimmermann, o secretário de Energia Elétrica, o diretor-geral da ANEL, o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema e o presidente da Empresa de Pesquisa Energética. Aqui estão, portanto, as principais autoridades do setor elétrico brasileiro. Convidei-os para que se coloquem à disposição das senhoras e dos senhores para quaisquer descansimentos, sobre as nossas condições de abastecimento. Os senhores estão com a palavra para perguntar. Boa tarde a todos. Graziella Mendonça, da NBR. Eu gostaria de questionar sobre a diversificação da matriz energética brasileira, que tem tido um investimento nessa questão da diversificação da matriz. O que tem sido feito nesse sentido, visando já o ano da Copa? Obrigada. Eu acho que são duas coisas separadas. Uma coisa é o planejamento normal e o processo de leilões que você faz, e onde as fontes vão aparecendo, dependendo da sua competitividade. E isso segue normal. O Brasil tem um sistema que está sempre fazendo leilões e sempre antecipando. E por isso é que nós podemos dizer que o nosso equilíbrio é forte e estrutural, porque nós sempre fazemos leilões cinco anos antes, quatro anos antes, três anos antes, ou até um ano antes para a energia existente. Com relação à Copa, é claro, aquilo que era para entrar nas datas previstas, isso já estão, ou em operação, entrando esse ano, por exemplo, são 8.500 e poucos megawatts. Então, na verdade, não tem muita coisa a ver sobre qualidade, o que é que você entra de fonte, porque o sistema funciona normal. Então, independente do aspecto de Copa do Mundo, na verdade, nós sempre estamos planejando o sistema para uma expansão com risco bastante baixo. Então, esse é o que é feito. Sobre essa questão da Copa, eu quero garantir aos senhores que não faltará energia, em nenhuma hipótese, aos estádios de futebol da Copa das Supernações, nem a Copa do Mundo. Nem as cidades onde esses eventos ocorrerão. Eu vi uma situação, por exemplo, ao estádio aqui em Brasília. O estado de Brasília já está energizado, inclusive. Não haverá nenhum problema aqui em Brasília. E nem nos outros estados. Boa tarde, ministro. A Anivar, do Estadão. Então, eu queria saber quais são as providências que estão sendo tomadas a respeito dos atrasos que foram relatados nesse relatório da ANEEL. Porque se coloca em alguns momentos assim, é preciso cobrar um novo prazo, um novo cronograma das distribuidoras. E não está claro se isso foi cobrado e se elas apresentaram prazos novos. Além disso, eu queria aproveitar a oportunidade de perguntar como é que vai ser gerida as usinas cuja concessão não foi renovada, porque hoje saiu uma resolução publicada no Diário Oficial a respeito disso. O que dá a entender que essas usinas também vão ter, a partir do momento que a concessão vence, uma remuneração menor. Eu queria saber qual é essa remuneração, quais são as usinas afetadas e quais são as empresas. Parece que com a sua segunda pergunta, nós estamos saindo um pouco do foco do assunto. Sobre os atrasos. Eu quero dizer à senhora que atrasos sempre existiram, existem hoje, existirão sempre em toda parte do Brasil e do mundo. Não é só o Brasil que atrasa obras. Neste caso, no caso do setor elétrico, posso garantir que os atrasos maiores ou menores não porão em risco a segurança do sistema elétrico brasileiro. Em nenhuma hipótese. Nós temos garantido o suprimento de energia para o Brasil hoje, em 2013, 2014 e para sempre. Sobre a segunda pergunta, eu peço ao doutor Romeu que responda. Diretor-geral da ANEL. De certa forma, o ministro, inclusive, já antecipou que o que a ANEL identificou no relatório de fiscalização foi algum atraso em relação àquele cronograma originalmente estabelecido. Cronograma esse que tinha um conforto, uma folga, digamos assim, mas que deu lugar a uma preocupação de cobrar das empresas providências para que esse pequeno atraso não comprometesse o abastecimento. O que o próprio relatório de fiscalização da ANEL já deixou claro nas suas conclusões que nenhum atraso comprometia essa questão do abastecimento. Já está lá no relatório, mas mesmo assim a ANEL fiscalizou, cobrou e essas providências estão sendo tomadas, inclusive, em grande medida, recuperando parte daquele atraso que foi verificado. Então, algum atraso existe, como disse o ministro, isso é bastante comum, atraso, pelo menos alguns atrasos, mas esse atraso não compromete e a ANEL continua vigilante e cobrando providências dos agentes, no sentido de assegurar que esse atraso, como já foi dito, não compromete o abastecimento, a qualidade do serviço, a garantia do abastecimento nesses estágios. Então, hoje a situação é que não tem nenhum risco, o atraso não comprometeu e continuamos entendendo que não comprometerá, dado o estágio de cada uma das obras que atende esses estágios. Além da fiscalização que faz a ANEL, o ministério tem um grupo de trabalho que é presidido pelo doutor Hildo, que é o secretário de Energia do ministério, que fiscaliza permanentemente, acompanha a realização das obras, cobra, toma providências e, assim, nós estamos cumprindo a nossa parte. A respeito das concessões, há um decreto do ministério que eu peço ao doutor Márcio que, sobre ele, também disserte. Na verdade, essa portaria que saiu hoje é o primeiro passo, na verdade. Nós temos a usina de três irmãos que venceu a concessão já no ano passado e a SESP, na época não quis renovar, não quis... ela, na verdade, já tinha vencido e a SESP não quis prorrogar a concessão mediante os termos da medida 579, a lei 12.783. Não quis. Então, a partir disso, já foi informada a SESP, e como é a primeira usina que vai para ser licitada, para ver o novo operador, foi publicada essa portaria, dando as condições gerais de como é que vai ser prestado o serviço, muito próximo do que é hoje um contrato de concessão com relação à prestação do serviço. E, posteriormente, após consultado o próprio agente, no sentido dessa... para ele fazer uma operação provisória, até que nós façamos o leilão. E aí sairá uma portaria definindo, porque antes essa usina não tinha saído a tarifa junto com a usina de Ilha Solteira, que é o complexo lá, e agora foi separado, e a garantia física e o valor da... e esse deve ser... deve ser divulgado, proximamente, numa outra portaria. O valor deve ser excelente àqueles que a... Não, ela tem... é uma usina que tem características diferentes, porque a potência dela é em torno de 800 megawatts e a garantia física é 200. Então, você vê que ela tem uma característica própria, que a garantia física é muito baixa com relação à potência, é uma característica dessa usina. Quando ela ficava junto com Ilha Solteira e Jupiá, ela tinha um determinado preço médio ali, que era considerado, e que agora, é claro, que ela tem um valor diferente. A ideia é, o leilão vai ser realizado o mais próximo possível, nós já estamos, a partir do momento que nós já demos essas condições, através dessa portaria, você já está se preparando para realizar o leilão, já que essa... a parte dessa usina já irá, já faz parte da... da... da cota, né, já vai ser usada para o sistema de cota. O que é a expectativa para o leilão, a expectativa para o leilão, é nos próximos, eu não sei se é dois meses ou coisa assim, né, acho que é dessa ordem, é. O máximo de dois meses. Tá, eu sou Rafael Bittencourt, do Valor Econômico. Eu queria voltar à questão do abastecimento, que o governo insiste que há tranquilidade com relação ao suprimento de energia no país, mas, de repente, nós vemos o governo optando por fontes de energia, insiste que o segmento é um sistema híbrido, com hidrelétricas e com térmicos. Mas, de repente, o governo começa a retomar, optar a acionar usinas a carvão, que já foi assumidos até em compromissos internacionais, coisas do tipo, que não já seria uma fonte que não seria usada mais. Começa, de repente, alguma coisa relacionada à imprecisão na previsão de chuvas, aí, de repente, há uma baixa acentuada dos reservatórios, por um problema que começa a chover menos que o histórico. Aí, o governo começa a pensar em trazer essas usinas termoelétricas para a base, para o funcionamento permanente. E aí, essas sinalizações que o governo vem dando não aparenta ser de uma tranquilidade que o governo tem defendido. Eu queria que, na verdade, não é uma pergunta, é um comentário. Como é que, como a própria imprensa pode dizer que está na situação tranquila, que se o governo tem demonstrado, em sinais, acionamento de usinas a carvão, mais poluentes, usinas que estavam desativadas, no caso, Uruguaiana, no sul, que estavam, corremos atrás, até compra de gás a um alto custo elevado para poder acionar, e o governo continua insistindo que está na situação tranquila. Gostaria que o senhor comentasse essa questão. Como está tranquila se tem tomado medidas emergenciais? Nós temos que ter a segurança de que não haverá falta de energia, desabastecimento. Se temos uma matriz que é hidrotérmica, nós temos que lançar a mão dela quando é necessário. As térmicas existem para ser utilizadas. Elas não existem para enfeitar o sistema. Sempre que necessário. Vamos usá-la hoje, amanhã, depois, quando for necessário. Para isso, elas existem lá, as térmicas. O que está na base são as térmicas mais baratas. As outras vão sendo acionadas paulatinamente, quando julgarmos necessário. Se nós desligássemos hoje todas as térmicas que não estão na base, ainda assim, nós não teríamos racionamento de energia. E por que elas estão ligadas, despachadas? Porque nós estamos acumulando energia nos reservatórios, nas ideias elétricas. Pouco país do mundo tem uma matriz tão renovável e tão limpa quanto o Brasil. As térmicas produzem uma energia residual e não a fundamental. Nós temos mais de 80% de energia hídrica neste país. Nós temos que bater palmas para o nosso sistema e não criticá-lo. É por isso que nós temos um estoque de térmicas para acudir em situações como estas. E os países como os Estados Unidos, que tem mais da metade da sua energia, muito mais na metade, de térmicas nas mesmas condições. E a China, que inaugura uma térmica carvão a cada três dias. E os outros países. A nossa matriz, insisto, é uma das mais limpas e renováveis do mundo, que todos os países gostariam de copiar. Oi, boa tarde, Mário Sérgio da Bloomberg. Aproveitando, ministro, eu queria que o senhor colocasse as térmicas mais caras agora, a diesel, a previsão de quando elas vão ser desligadas, se já no próximo mês, dada essa situação confortável que o governo está vendo. E, secretário, eu queria só um pouco mais de precisão. O mais cedo possível, para leiloar três irmãos, eu gostaria de saber, o que é o mais cedo possível para o governo? Esse primeiro semestre ainda? Segundo semestre? Nós fizemos uma reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico há três dias. A cada mês, nós repetiremos estas reuniões. No instante que julgarmos que é conveniente, é oportuno, é seguro, desligar as térmicas, nós o faremos. Nós não vamos fazer nada por impulso. Nós faremos isso tecnicamente e dentro de uma responsabilidade que tem o Comitê de Monitoramento. Mas eu peço, doutor Ebers, que se alargue um pouco mais nessa explicação. O senhor praticamente já respondeu. A única complementação que eu faria é que há uma questão muito relevante, que os senhores têm que entender, porque hoje na reportagem, inclusive, da Globo, há um equívoco enorme que se fala em risco, sem se considerar esse despacho de térmicas, que são complementares, não estão ainda nos modelos de simulação. Então, essa decisão de complementação do despacho de térmica é exatamente para garantir a estratégia de operação definida pelo Conselho Nacional de Política Energética e mensalmente decidida pelo Comitê de Monitoramento, que é para se atingir o nível meta no final do ano. O que é o nível meta? É um valor que dá conforto a todos nós, sociedade como um todo, que é a garantia do abastecimento no ano seguinte, mesmo que venha a ocorrer ideologias mais desfavoráveis. Então, esse fato é da maior relevância para se entender o contexto. Sem essas térmicas complementares, não se pode fazer cálculo nenhum como foi feito. E pior, ainda disseram que esse cálculo do ONS não é. Esse produto, o Programa Mensal de Operação do ONS, não produz esse resultado. Até porque seria um equívoco do próprio ONS. Se ele que propõe uma estratégia de operação, o Comitê de Monitoramento aprova a cada mês ou até mais de uma vez por mês, quando necessário, e isso convoca a reunião para se tomar essa decisão. Agora mesmo, ali, o rapaz me perguntou ali fora, quando é que vai parar? A gente não sabe. Depende da possibilidade de atingir esse nível meta. Estamos ainda concluindo o período úmido, termina no final de abril. Eu acredito que esse ano, inclusive, como ele começou atrasado, pode até continuar um pouco. Porque a energia que está chegando hoje na região sudeste está nos patamares ainda de fevereiro e março, de janeiro. 53 mil e 500 megawatts médio. A média histórica de abril é 42 mil. Então, ainda está com água, bastante volume entrando, ainda com relação a abril. Então, essa é a questão. Todo mês a gente se reúne e com a preocupação, altamente, é relevante o que é. Não gastar um tostão a mais sem ser necessário. Porque isso vai para o bolso do consumidor, até que se aplique a nova resolução do CNPR, onde há um novo RATEI que vocês conhecem. Ok? Boa tarde. Ministro, só para esclarecer alguns outros pontos também. Esse risco de desabastecimento que foi mencionado, de 9%, a doutora Hermes estava explicando, mas supera, segundo a reportagem, uma meta de 5%. Eu gostaria de entender por que essa meta, então, está acima. Por que esse risco aumentou, já que a gente tem uma... Ótimo. Doutora Hermes vai responder, a senhora, mais. Só mais dois pontos. Esses atrasos, o senhor disse que é comum que ocorram atrasos, isso já é esperado em qualquer tipo de obra, tudo bem. Mas qual é a situação real, portanto, desses atrasos? A partir de que ponto que isso começa a comprometer? A gente está próximo desse limite? O governo está analisando isso? E, por último, com relação ao pente fino, o governo estava fazendo isso nas subestações. Eu só gostaria de um detalhamento de como está a situação, já foi feito, já foi iniciada a segunda etapa? Era isso. Ótimo, frequentemente, quando se fala em atraso, citam-se casos como o do Parque Eólico da Bahia. Ele está prestes a concluir a sua linha de transmissão e a subestação. A subestação já começou. A linha de transmissão já houve a licitação. Mas em que o Parque Eólico da Bahia contribui para o sistema elétrico brasileiro? Muito pouco. São 300 megawatts de potência que a energia firme vai produzir a uns 150, 140 megawatts. Portanto, isso não é uma coisa para ser citada como uma motivação de racionamento de energia no Brasil. Bom, mas alguém dirá. Mas tem também a transmissão do Rio Madeira, ou seja, de Giral e Santo Antônio. Não haverá atraso. As linhas foram atrasadas de transmissão, porém, as linhas elétricas não estavam prontas. A hidrelétrica de Santo Antônio já está produzindo alguma energia que está abastecendo Rondônia. E abastecendo um pouco a linha de transmissão que leva para o sudeste. A segunda linha de transmissão vai ficar concluída no instante em que as hidrelétricas também estiverem concluídas. Portanto, o atraso que houve realmente aí não prejudicou em absolutamente nada a transmissão de energia de Giral e de Santo Antônio. A primeira pergunta foi sobre o risco de abastecimento, porque ele subiu no 5 para lá e a última era sobre o 6. Bom, o doutor Ebers vai responder, mas eu queria só fazer uma ligeira observação sobre isso. Fala-se em 5%, em 9%, já se falou em 20% de riscos, já se falou em 20% de riscos no passado. Em janeiro, agora deste ano, e acontecer alguma coisa, não vai acontecer, não. Doutor Ebers. É, exatamente, é só complementando a minha primeira resposta. Veja bem, quando você considera a estratégia de operação que nós decidimos em cada reunião do comitê de monitoramento, com vistas de atingir o nível meta ao final de cada ano, para garantir o atendimento para o ano seguinte, esse risco cai para valores bem abaixo do critério que é 5%. E outra, quando você simula de forma livre, como disse o ministro, em janeiro era 20%, agora é 9%. No final de abril, se fizer como está se fazendo, talvez dê 5% ou 6%. O que é importante é que a operação considera a complementação térmica, exatamente para que esse risco dê próximo a zero. Essa é a meta dessa operação. Custa um pouco mais caro? Custa um pouco mais caro. Mas o custo maior é aquele custo que a gente vai administrar para não ter, que é o desabastecimento. Esse não tem preço. Ok? A gente ouve muitas pessoas falarem de custo elevado, de encargos e não sei o quê. Ninguém quer passar o que se passou, o que nós passamos em 2001. Perfeito? Esse é o custo mais alto. Então, para isso, o comitê de monitoramento decide a cada reunião quanto é que tem que gerar de adicional de térmica para que seja garantido o abastecimento, sem correr risco praticamente nenhum. Risco praticamente nulo o desabastecimento. Essa é a estratégia que a gente adora. Eu peço agora ao doutor Tom Oskin, da EP, que fale sobre o equilíbrio estrutural do sistema. Obrigado, ministro. O que é o equilíbrio estrutural? A gente sempre faz um balanço entre oferta e demanda. Como é que você faz esse balanço? Você compara o que as usinas podem gerar em média, considerando um certo nível de risco, com a previsão da demanda. Então, você compara o quanto que é a oferta, dado um certo nível de risco, e a demanda. Então, considerando um nível de risco de 2%, nós temos hoje um excedente entre oferta e demanda, que é de 1.773, isso em 2013, 1.773 megawatts médios. Quer dizer, ou seja, tem um excedente, tem um equilíbrio, tem uma situação equilibrada, porque a oferta é maior do que a demanda. Em 2014, esse valor dobra. Então, a gente tem uma situação de tranquilidade. E como é que a gente mede esse excedente? Isso é importante. Quais são as usinas que a gente considera? Nós consideramos aquelas usinas que são analisadas por um comitê, que é coordenado pelo Ministério, que senta o ONS, a EPE e a ANEL, e que nós olhamos esse cronograma todo mês. Então, não é o documento que foi pesquisado da ANEL na internet. O documento da ANEL tem um outro objetivo. O documento da ANEL tem todas as listas de usinas que foram concedidas. Mas a maior parte delas nós não consideramos como oferta. Então, eu vou dar um exemplo. Na lista da ANEL tem usinas como Couto Magalhães, como Pai Querer, como São João, Tijuco Alto, Santo Isabel, etc. Tem uma quantidade enorme que nós não consideramos no planejamento nem na operação. Então, é importante entender que o dado que está sendo divulgado de atraso é em relação a uma lista que tem um outro propósito, que não é aquele de olhar o equilíbrio entre oferta e demanda. Na lista que a ANEL coloca, estão todas as usinas concedidas, desde sempre, todas as PCHs que foram autorizadas, todas as usinas que foram concedidas já antes de 2003, e que muitas estão discutindo se vai devolver ou não. Nós, no planejamento, na operação do setor, nós não consideramos essas usinas. Então, o atraso real daquelas que nós contamos de entrar é muito menor daquele que foi divulgado. Porque se pegou uma lista, que é uma lista de todas as usinas que foram concedidas até hoje, autorizadas até hoje, e que nós não, muitas delas, a maioria delas estão fora. Eu vou dar um exemplo. Tem aqui, na lista, todas as usinas autorizadas da Bertin. Nós, no planejamento, na operação, não consideramos essa usina na operação e no excedente estrutural. Então, elas já saíram, nós não estamos contando com elas. Para nós, essas usinas não vão sair. Mas elas ainda aparecem, por uma questão lá de acompanhamento, de critério, como estando atrasada. Entendeu? Bom, então, eu acho que é importante ver qual é a lista. Se não pegar os dados corretos, acaba-se tendo uma visão extremamente pessimista, que não retrata a realidade. Então, primeiro, se nós pegarmos o DEC, o conjunto de usinas que o planejamento e a operação consideram, vocês vão verificar que os atrasos são muito menores do que aqueles que estão sendo divulgados, porque eles pegam uma lista de usinas, que são todas as usinas já concedidas e autorizadas até hoje. Segundo, considerando esse universo reduzido, nós temos um equilíbrio estrutural, ou seja, oferta maior do que a demanda. Por que você consegue ter um equilíbrio estrutural mesmo com atraso? Vocês vão perguntar. Por que se planeja com folga? Se planeja, você não planeja considerando exatamente a demanda. Nós fazemos leilões de reserva, nós fazemos, ou seja, nós se contratamos mais do que é necessário justamente, porque, no caso de haver atraso, você tem uma folga. Existem atrasos? Existem. Mas esses atrasos não comeram a gordura que a gente tem, a sobra que a gente tem no setor. E, finalmente, o último comentário é com relação às térmicas. Eu acho que o ministro respondeu muito bem. Todo consumidor brasileiro, ele paga um seguro, que é a receita fixa, para justamente quando a chuva não estiver ocorrendo, você não ficar, não ter risco de cassonamento. O que nós temos hoje que nós não tínhamos em 2001? Em 2001, nós não tínhamos esse conjunto de térmicas que nós temos hoje. Então, em 2001, o que aconteceu? O país sofreu o maior racionamento da sua história, reduziu-se 20% o consumo de energia. Hoje, nós podemos passar tranquilamente por esse período. Por quê? Porque tem um conjunto de térmicas que estão aí e que são operadas quando são necessárias. Então, isso não deve ser visto como nenhum problema. Se vocês forem olhar na Europa, o mundo, a média do mundo, 80% da geração de energia elétrica do mundo é de térmicas. No Brasil, 80% da geração é de renováveis. Então, a gente operar de vez em quando alguma dessas térmicas não é nada demais. É algo que é normal para justamente termos de segurança. Então, é só para reforçar que nós estamos em uma situação estruturalmente confortável, que nos permite fazer passe por períodos eventualmente, conjunturalmente ruins de hidrologia. Mas, senhores, nós estamos aqui para quê? Exatamente para que, por todas as razões e com todas as forças, dizer que não há risco nenhum de desabastecimento, de racionamento de energia. Apesar disso, alguns dos senhores já postou no seu blog ou na informação do seu órgão que eu disse, declarei, que há risco de desabastecimento na Copa das Confederações. Eu não disse isso. Eu estou negando isto. É o inverso disso. É a contraposição disso. Como é que nós podemos viver num país desse jeito? Eu acabo de dizer uma coisa e diz o contrário, transmitem o contrário. Será que há uma intenção, realmente, de desassossegar o país? É triste. Isso me faz lembrar, esse pessimismo todo, de alguns, não de todos, de alguns. Uma velha história. Está nos Luzidas, no Camões, quando as caravelas estavam de partida para o descobrimento das Índias, postou-se na Praia do Resteiro um velho, bem apessoado, e começou a se queixar de tudo o que estava acontecendo ali. que aquelas caravelas iam afundar, que os banheiros todo dia iam morrer, quando, coitados dos banheiros, estavam querendo ir para a glória, para a conquista, para a riqueza, para a homenagem, para a honra. E o pessimista, ali, todo o tempo, dizendo que tudo ia dar errado. Parece que nós estamos vivendo aqui no Brasil este signo, o signo do negativismo. Isto é insuportável. Bom, mas vamos prosseguir. Leonardo da Reuters, tudo bem, gente? Duas perguntinhas. Uma, a térmica de Uruguaiana, ela ficou, terminou aquele contrato de 60 dias, para acioná-la agora em final de março. Eu queria saber se ela vai ser retomada, se vai ser feito algum outro rearranjo para que ela volte imediatamente, ou se não é necessário. E uma segunda pergunta, fugindo do foco, é sobre o Código de Mineração. Quer saber se já está anunciada a data, tudo bonitinho, dia certinho que vai ser anunciado o código, e o que dá para adiantar do conteúdo dele, além do royalties mais caro e tal? Vamos deixar o Código de Mineração para depois. O Código de Mineração está praticamente concluído. Ainda amanhã teremos uma nova reunião no Palácio Planalto sobre isso. Estamos apenas rearrumando alguns artigos, alguns, poucos, está praticamente concluído. Leonardo, com relação a Uruguaiana, você lembra que ela foi acionada por 60 dias, e nós estamos, foi feito um pedido formal do Ministério para continuar. A lógica de Uruguaiana é que o custo dela é abaixo de outras térmicas. Então, a vantagem de despachar a Uruguaiana é que seria que você poderia deslocar alguma térmica mais cara. Agora, nós estamos esperando, a gente sabe que nesse período agora há uma certa dificuldade, a partir de maio, na Argentina, mas, de qualquer forma, nós estamos conversando, porque a ideia do Ministério e do Governo é dar uma solução definitiva para a Uruguaiana no longo prazo. O que é que significa? Eu tenho uma usina de 600 megawatts, uma usina de custo baixo, uma usina eficiente, em que teve problema do suprimento do gás, e que está se estudando uma solução definitiva, em conjunto com a Argentina, para que ela possa continuar participando do sistema interligado brasileiro e, agora, então, também do sistema elétrico argentino. Não, ela é uma usina que pode funcionar tanto para o lado brasileiro, em uma determinada época do ano, como para o lado argentino, na outra época do ano, de acordo com as necessidades de cada país. Olha, essa é uma boa usina que nós temos, que está paralisada. Aí, aqui, já se disse, bom, mas o gás vem de muito longe, lá da Argentina, para um gasoduto e tal. Ué, nós estamos importando gás da Bolívia e gás de outros países, que vem de navio distante e tal. O gás que se usa na Europa inteira, vem de onde? Vem da Rússia, distâncias muito grandes. Qual é o problema nisso? Não, isso está sendo estudado agora. Mas nós fornecemos hoje a energia elétrica argentina, que ela devolve em outro período. Porta, daí é um arranjo. Danilo Fariello, do Globo. Eu queria perguntar, eu queria perguntar, eu queria perguntar, eu queria perguntar, Alô, oi. Desculpa. Danilo Fariello, do Globo. Se falou muito sobre essas especulações, sobre o risco de desabastecimento. Os 5%, 9%. Eu queria saber, objetivamente, houve várias versões aqui também, de risco baixíssimo, risco nulo, praticamente zero. Eu queria saber se os senhores podem dizer para a gente, objetivamente, qual é esse risco. E se podem dizer para a gente também, objetivamente, qual é esse nível meta a que se busca chegar os reservatórios ao fim do período de chuva. E a segunda pergunta é se se o senhor ministro teve algum contato com a presidente hoje, no sentido de promover esse evento, se foi um pedido dela, ou se é uma iniciativa do senhor. Sobre o risco, nós já falamos seguidamente, o doutor M. Chips acaba de falar, mas o doutor Márcio vai complementar a informação. Quanto às minhas conversas com a presidente da República, eu falo com a presidente quase todos os dias, sobre todos os assuntos do Ministério. Eu acho que não tem versões. Eu acho que é bem claro o que o Tomás Kim falou. Quando ele falou em equilíbrio estrutural, é aquilo que você trabalha no planejamento, e que, sobre todas as formas que você testa, usando o critério de energia firme, energia garantida, é algo muito técnico, mas você está em equilíbrio. Esse é um ponto. Exatamente. É o que você trabalha com relação à visão do planejamento da expansão. Você entrou numa pergunta que é bastante técnica, então não tem como não responder tecnicamente. Quando o Hermes falou que, na verdade, quando eu rodo o programa mensal, eu não calculo esse risco, não é, Hermes? É outra coisa que ele está falando. Não é o equilíbrio estrutural que o planejamento tem e que dá essa tranquilidade com relação à capacidade instalada, à demanda no Brasil. Com relação à operação, o ONS, ele roda, aí sim, qual é a confusão que dá? Em agosto do ano passado, em agosto não, logo depois que termina o período chuvoso, o ONS roda aquele planejamento da operação, que é o chamado PEM, de cinco anos. O último que ele rodou foi o ano passado, não é, Hermes? E ali aparece, sobre o enfoque da operação, o risco de déficit, e lá estava bem claro o que foi mostrado. Ele vai rodar novamente agora, no final dessa estação chuvosa, mas, de qualquer forma, o que o Hermes adiantou é que hoje você está trabalhando com risco de déficit no critério da operação, dentro daquilo que o PEM já indicava nas outras análises que eles fizeram. Eu acho que é importante, é só lembrar uma coisa que, que talvez o pessoal não tenha analisado, é que, como nós temos um despacho de térmica fora da ordem do mérito, e que o Ministério já aplica isso, desde que saiu a resolução em 2008, é claro que nós administramos, conforme o ministro falou ainda há pouco, esse nível de risco, sobre o enfoque da operação, dentro daquilo que seria o equilíbrio do sistema. E é isso que o INES passou, que ele está com tranquilidade, com relação a essa avaliação do atendimento no curto prazo, já que não seria normal ele divulgar, nem divulga, no PMO do mês, o risco do ano seguinte. Só um pouquinho, só um pouquinho, só para... Eu acho que é importante, gente, eu ficar claro, quer dizer, o que eu estou falando assim, os 2% foi o critério para poder calcular quanto eu tenho de oferta para poder comparar com a demanda. O nível de risco que eu tenho hoje é, eu diria, talvez até menos que isso, porque vai depender... Hoje você tem uma quantidade de termos que pode ser operada e que dá uma segurança bastante grande. Nós estamos trabalhando com, mesmo que venha, no ano que vem, a pior série hidrológica, para nós podermos estar preparados para enfrentar. Ou seja, nós estamos trabalhando nos precar... Nós não queremos ficar na mão de São Pedro. Ou seja, nós estamos hoje nos preparando para que, mesmo que São Pedro não seja bondoso com a gente, será, eu acho que será, nós possamos passar o ano que vem sem problema. Então, o nosso trabalho hoje é um trabalho de ter uma segurança total para o ano que vem, mesmo que haja um ano ruim, nós estarmos tranquilos. É isso que é importante aqui. Agora, os senhores verificam. que nós estamos dizendo que a margem de risco é mínima, mas estamos, a todo momento, valorizando o risco e não a segurança, que é de mais de 98%. Nós temos que valorizar a segurança de que não haverá nenhum problema para o sistema elétrico brasileiro. Nem agora e nem nunca mais. Isso é coisa do passado. Isso ficou em 2001, 2002. o Brasil aprendeu com aquela dificuldade e nunca mais nós teremos reacionamento de energia no Brasil. nível meta, esse ano foi definido como 47% na região Souteste e Centro-Oeste e 35% na região Nordeste. Exatamente dentro do critério de segurança para garantir o atendimento no ano de 2014, mesmo que ocorra a pior ideologia da história no período úmido. Esse é o critério adotado pelo Comitê de Monitoramento. nível de reservatórios? nível de reservatórios, equivalente, 47% no Sudeste, 35% no Nordeste. nível de reservatórios? Tem que chegar a quanto? Novembro, final de novembro, final do período seco. Olha, os reservatórios de Itaipu, por exemplo, e das hidrelétricas do Tucuruí, do Rio Tucuruí, Itaipu sozinha produz, como os senhores sabem, 14 mil megawatts, e as hidrelétricas do Tucuruí, 12 mil, estão plenos, vertendo água. Tomaski. Só para ficar claro, quer dizer, esse nível que foi estipulado pelo Comitê de Monitoramento, 47% no Sudeste, 35% no Nordeste, é um nível extremamente alto que foi colocado justamente para a gente se segurar contra a pior série hidrológica. Se por acaso ficar um pouco abaixo, não quer dizer também que vai ter problema no ano que vem. Eu só quero dizer, nós estamos nos preparando, se acontecer a pior série dos últimos 70 anos, está preparado para isso, que é uma meta, 80 anos, que é uma meta bastante conservadora. Então, é claro que isso é o quê? É uma segurança. Então, é o quê? Nós estamos trabalhando para que a gente, ano que vem, não dê a mínima possibilidade para o azar. Quer dizer, mesmo que haja algum problema, a natureza esteja contra a gente, não está, nós estaremos preparados porque nós temos, vamos trabalhar para chegar a um nível de reservatório que permite enfrentar a pior seca dos últimos 80 anos, que é um valor bastante conservador. Uma hipótese quase absurda. Vamos passar agora para a última pergunta do Silvio Ribas, do Correio. Boa tarde. Ministro, o senhor colocou que o risco de desabastecimento pode se considerar zero e da agora para a frente. Eu queria saber, o que apareceu é que o governo lançou mão de fontes térmicas e vai continuar para cercar qualquer possibilidade de hidrologia que não corresponda às necessidades. Mas eu queria saber, o peso da economia também, o fato da economia não está crescendo as taxas esperadas, isso também foi um segundo alívio, digamos assim, que está chovendo como se esperava e, além disso, a economia não está, digamos assim, crescendo as taxas que pudesse colocar em risco essa estratégia. Eu não quero falar sobre a economia do país. Sobre ela fala o ministro Guido Bantel, os seus dirigentes, o presidente do Banco Central e a presidente da República. Eu falo sobre o sistema elétrico. Nós estamos aqui para cuidar desse assunto e dando ao senhor e a todos e ao Brasil inteiro a garantia de que nós não teremos surpresas ruins, negativas. Nós só teremos surpresas boas como, por exemplo, essa que eu acabei de mencionar do reservador de Furnas, que em janeiro estava com 12%, hoje está com mais de 65% de abastecimento. são as coisas boas que vão acontecendo, mas ainda que não tivesse acontecido, nós não teríamos desabastecimento. Só para fazer um comentário com relação a essa pergunta do amigo ali do Correio, eu acho que você tocou num ponto que é importante entender. O sistema brasileiro, ele é formado por usinas hidrelétricas, usinas termoelétricas, usinas eólicas, biomassa e etc. O que é que significa gerar térmica? Não é nenhuma ação excepcional. Esse sistema, ele foi projetado para ser hidrotérmico. Quando a expectativa de custo de água, de faltar água, de diminuir a água, adquire um determinado preço, eu vou acionando a térmica. Então é importante entender que a térmica, naquele leilão, quando eu contratei para atender mercado, inclusive, ela faz parte do sistema hidrotérmico. E sempre que eu necessitar, é normal no sistema hidrotérmico, você pode consultar grandes países que são hidrotérmicos, por exemplo, a Rússia, Canadá, Canadá até que deu as origens do modelo brasileiro, é muito claro isso, precisou, você gera a térmica, você contrata ela como energia estrutural também, como a hidrelétrica. Agora, quando a água está com preço menor, você usa mais água. Quando a água começa a ter uma expectativa futura de preço maior, eu uso a térmica. É normal isso. Doutor, vai ver isso, fala um comentário aí. Para o Silvio, para ficar bem claro para você, tudo que a gente está colocando em termos de risco, de nível meta, está considerando um crescimento da carga em 2013, é um PIB da ordem de 4% e um crescimento da carga entre 4,5% e 5%. Então, com a expectativa de que a economia atinja os níveis que a fazenda está projetando. Evidentemente, se não atingir, a situação fica mais favorável. E se der acima, nós temos reserva térmica para atender também. Não há problema com relação a isso, ministro. Ministro, só para completar, acho que esse assunto é importante, só para dizer o seguinte, quer dizer, a demanda de energia comercial no ano passado cresceu 6%, a residencial cresceu 5%, e tudo indica que esse ano vai crescer também. Por quê? Porque aumentou muito a renda das pessoas, aumentou o salário mínimo, então a gente está numa situação que o consumo, tanto comércio, aeroportos, o número de shoppings que estão sendo inaugurados é muito grande, então a gente tem um aumento de consumo que é razoável. Então, nós estamos preparados e eu diria mais, a gente está querendo que a demanda venha mesmo, que o setor elétrico faz isso, ele se prepara para o crescimento grande do PIB. Então, se depender da gente, a gente tem energia para o PIB crescer a 4%, 5%, a gente está preparado para isso. Senhores, eu quero dizer do apreço que nós todos temos pela imprensa do Brasil, pelos senhores em particular, estaremos sempre à disposição para quaisquer outras informações que os senhores precisam, porém, espero que para este assunto seja uma última vez. Por mais que se afirme que não haverá problema, sempre tem alguém achando que nós vamos enfrentar problemas. e nós não os teremos. Muito obrigado, Juíza. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. com o Vitoral. . . . . Legenda Adriana Zanotto